E aí, seres humanos, tudo beleza? Demorou menos do que a gente esperava, mas a nossa querida Moonbill do Mamamoo está de volta! Yeah! Com o seu segundo single álbum, denominado Cheese in the Trap, como também Abside My Moon. Eu tô bem ansioso pra esse lançamento, porque eu assisti aos teasers, né, eu acompanhei ali os teasers. Eu geralmente não assisto pra me surpreender, mas dessa vez não teve como. A curiosidade pra saber o que ela iria trazer dessa vez falou maior, né, porque foi um comeback... Foi muito pouco tempo do Sequence pro single álbum de agora, então eu fiquei muito pensativo do que ela iria trazer agora. Então eu tô bem ansioso para esse lançamento. Tudo indica que ela vai fazer uma faixa com influências do rock e... Pode vir, bebê! Eu me sinto pronto! Então, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamo lá! Ela, a loira, ficou muito bonita. Ela, né, vivendo uma vida estudantil normalmente... Uh! Tipo, os cuidados, assim... Os cuidados nesse cenário ficou, tipo, impecável esses armários aqui. Happy New Year... As referências, né, essa aqui é o símbolo da versão Trap, se eu não me engano. Ficou muito bonito. Ó, as referências ao manequim, né, dos teasers, que ela ensinou a gente como matar alguém, se você não sabe exatamente. A Moonbyu é tão versátil que ela ensinou a gente a matar uma pessoa. No caso, um manequim, né? Mas... Legal a progressão. A gente tem bastante guitarra, né, bateria e o ritmo dela é muito propulsivo, ou seja, é bem rápido. Isso é legal. Na verdade, totalmente diferente de tudo que a Moonbyu fez, né? Essa versatilidade pessoa. Olha isso! O deboche. Caramba, ela explorou os vocais bastante aqui no refrão, né? Diferente. Você está em uma armadilha. Você se apaixonou por mim. Legal todas essas... Tô procurando referências, né? A gente sabe que a Moon sempre coloca alguma coisa, né? Esse travesseiro... Só pra falar que tem alguma referência. Esse travesseiro é de Lunaric. Que ela... Que ela quebrou lá o travesseiro em Lunaric. Bom, eu estava esperando um pouco pra ver como é que iria ser a construção dela, né? Se... Só teriam influências... Tipo, pouco... Influências tímidas do pop rock. Mas com certeza... É uma música pop rock. É... O ritmo dela... Ele é bastante agitado aqui. Então a gente também pode averiguar que tem um estilo do power pop, né? Que é... É um estilo do pop rock como se fosse uma música mais agitada. Isso temos aqui. É uma música agitada, mas não ao ponto também de se tornar uma música pop punk, por exemplo. Mas a gente pode também levar em consideração os elementos do punk aqui na faixa. Principalmente ali no começo, quando a guitarra estava entrando aos poucos. E o exemplo mais nítido que a gente pode dar, assim, de referência é a Ivor Lavigne, por exemplo, no terceiro álbum dela, The Best Damn Time. Que ela justamente mesclou essas influências do pop punk com o pop rock. Então... É bem legal, é bem legal. Vamos continuar, então. É... Tem bastante guitarra aqui, bateria. E agora, provavelmente, na parte do rap vai entrar os sintetizadores, os elementos mais eletrônicos da coisa, né? Ó, aqui, ó... Já temos... O flow dela é muito bom, pelo amor de Deus. Ela... Esse rap melódico dela, ela fala assim como se estivesse citando as coisas, né? Ó, os... Ah, ela tá assistindo a ela mesma, a como conquistar alguém, né? Que foi os teasers. Olha essa... A guitarra tá bem perpesada. Tears, né? Cara, eu tô bem surpreso. Porque... É bem nítidas. É uma faixa, né? Não é as influências de algo que é o gênero aqui, né? Ela pesou bastante nas guitarras aqui, ficou... As guitarras ficaram bem progressivas. Tô bem surpreso. Eu achei que talvez fosse um pop rock, assim, mas não tão escancarado, digamos, sabe? Fiquei bem surpreso. É tipo... Essa letra é muito engraçada, né? A mão sempre fazendo coisas muito engraçadas. Ahahahah! Uh! Olha essa ponte! Os elementos deram uma acalmada aqui. Eu adoro esse conceito. Esse conceito é meu favorito. Meu Deus, mon... Cara, mano, essa roupa tá tudo perfeito. Eu quero muito ver ela performando com essa roupa, cara. Olha isso, velho. Olha essa mulher. Pelo amor de Deus, cadê? Olha isso, cara. Nossa, velho. Tipo, os riffs, os solos que tão ali na produção atrás, tipo, foi feito de uma qualidade, assim, né? E como um todo, assim, vendo tudo. Tudo, toda a discografia do Mamamoo. É a primeira vez que uma das entregantes realmente... Ah, não. A Win fez agora em The Day também. Mas é a primeira vez que as artistas estão explorando esse gênero do pop rock. Tivemos Gogo Bebê, mas Gogo Bebê foi uma releitura ali. Foi uma versão, né? Mas realmente fazer algo assim. Tipo, caramba, 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 caramba. E aqui nessa parte a gente tem essas bolas de discoteca, né? E no começo tinha um colante chamado disco, né? Mas eu acho que aí é como se fosse um baile, né? A contextualização por... É como se fosse um baile, né? Aí ela tava tentando meio que conquistar essa pessoa para ir nesse baile, talvez. Aí ela tava bolando vários blunts. Tipo, essa música liricamente falando... Nossa, ficou muito legal. É uma música que expressa, tipo, essa ousadia de não hesitar em roubar o amor, sabe? Você quer algo, você vai lá e faz. Sem hesitação nenhuma. Por isso que é Cheers in the Trap. É como se você bolasse algo para a pessoa cair em seus charmes, né? Essa metáfora com o rato com o queijo. É tipo, você... Você bota uma isquinha para a pessoa ir lá e você conseguir conquistar ela, não é mesmo? Então, é bem legal. É um power pop, como eu falei, um estilo power pop. Então, passa uma vibe bem energética, assim. Igual o Lunatic. O Lunatic também passou para nós uma vibe super energética. Eu fiquei completamente feliz com o resultado, de verdade. Assim, todas as partes da música me conquistaram. No começo, na verdade, eu achei ela muito diferente. Eu achei... Meu Deus, é a Moon aqui. Mas a gente sabe que com a Moon, a gente não se pode duvidar de nada. Porque ela sempre nos surpreende. Falando visualmente também do clipe, da cinematografia. É uma cinematografia totalmente nova, né? De tudo que a Moon nos entregou. Remete muito a tempos antigos, né? Eu achei algo muito vintage. E isso é muito legal, porque ela nunca fez algo assim na cinematografia dos music videos dela. Então, isso é bem interessante, porque realmente ela entregou gênero novo, visual novo. Ela entregou três conceitos diferentes. Então, realmente, olha, ela não tá pra brincadeira. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Eu tô bem feliz com o resultado e eu espero, sinceramente, que a gente consiga dar a primeira vitória solo dela com essa, viu? Ao que tudo indica, ela vai divulgar bastante esse single álbum. Parece que a empresa do Arco-Íris acordou, né? Parece que eles viram o Arco-Íris no fim do túnel com as pré-vendas desse disco, não é mesmo? E decidiram divulgar ela, né? Não fazem mais que obrigação. A gente já pode perceber que esse arranjo é mais acústico, né? Começou apenas com o violão. Eu fiz um som óbvio nessa noite cheia de estrelas. Um céu cheio de estrelas. Você derrete em mim como sorvete. É legal porque, nossa, legal esse melisma que ela fez. A gente pode perceber aqui que é uma música mais acústica e justamente por ser acústica, a gente consegue perceber que dá um destaque. Reforça um destaque nos locais da Moon, né? Então já passa uma vibe totalmente diferente ali de Cheez In The Trap, né? Que focou no rap, focou em vários aspectos, mas aqui foca no aspecto da voz da Moon, né? Cheez In The Trap focou mais na performance, nos visuais, também nos locais. Mas aqui a gente tem um foco maior pros vocais dela, né? Percursão. Entrou com uma percussão agora, né? Pra dar uma agitada na música. E os vocais dela estão tão suaves aqui, né? Eu te agradeço porque eu falo pra você que tá tudo bem. Provavelmente é pro Phenom essa música, né? Eu te agradeço pra você que tá tudo bem. Os vocais dela aqui estão muito suaves. Parece que eles te levam pra uma viagem. E tem essa dualidade, né? Pode ser uma continuação justamente de Cheez In The Trap, que ela finalmente conseguiu a pessoa amada, né? E agora ela está falando coisas românticas, não é mesmo? Mas também pode ser coisas românticas pro Phenom, assim, sempre ficar ao lado dela, né? Como se realmente fosse um relacionamento idol e momôs, que é exatamente o que acontece, não é mesmo? É uma música adorável e bastante romântica. Dá um um para nós. Mas também tem essa dualidade com um romance real, né? Essa continuação pra trazer essa coesidade, a Cheez In The Trap, né? Fala sobre essas duas vertentes do amor. O amor mais obsessivo como Cheez In The Trap. Tipo, eu preciso daquela pessoa, né? Eu vou conseguir ela. E maimon aqui, tipo, agora que eu consegui ela, eu posso demonstrar tudo que estava aqui guardado, não é mesmo? Mas essa aqui, maimon não tem muito segredo mesmo. O arranjo é bem mais acústico. Temos violão e percursão. E reforça os vocais da Mon, podemos ver realmente os melismas dela, os nuances da voz, né? Legal. Hoje, especificamente, você e eu, a nossa caminhada tomou muito tempo. Será que deveríamos... Nós deveríamos andar todas as noites, ou seja... Sabe quando flui? Tem uma harmonia, tem uma química. É isso que ela tá falando. Nossa, tipo, a gente andou tanto que a gente nem percebeu, sabe? A gente deveria fazer isso toda noite pra conversar muito, muito, muito. É realmente bem suave, assim. Gostei da música. Eu te agradeço porque você é aquele que diz, está tudo bem. É realmente pro fenda essa música. Moon, acabou. Oh, eu não acredito. Então, seres humanos, esse foi o segundo ou cinco álbum da Moonby. O que vocês acharam? Como eu falei, é um projeto coeso. Na verdade, em singles álbuns, geralmente não pede tanta coesidade, assim. É que eu que gosto de fazer essa análise, deixando algo mais coeso. São duas faixas com sonoridades totalmente diferentes, mas a coesidade lírica sempre se manteve aqui. Eu tô bem feliz. Ela realmente mostrou aqui que é a sua versatilidade, né? Ela é uma performance, ela é uma rapper, ela é uma vocalista. Então, ela mostrou de tudo um pouco aqui, né? Tô bem orgulhoso dela. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e... Falou! Tchau! Tchau!